E aí pessoal beleza? Eu sou José Nobre e esse é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto. Estamos aqui pessoal saindo da cruzamento da Avenida Presidente Vargas com 9 de julho. A gente está indo no sentido da Avenida Portugal. Aqui é Jardim América. Vamos andar um pouco por essa região do Jardim América neste fim de tarde. Agora são quase 6 horas da tarde. Essa parte que a gente está passando da Avenida 9 de julho é uma região que tem bastante clínicas médicas, laboratórios. É uma região considerada classe A. Essa região aqui do Jardim América. A gente está passando pelo Savenhago, uma loja bonita que tem aqui. E aqui no cruzamento que a gente está chegando é a Portugal. Esse cruzamento foi feito uma revitalização que ficou muito bonito. Vamos entrar aqui na rua João Godói. Aqui antigamente era um buffet muito famoso de Ribeirão. Renato Aguiar, agora uma churrascaria. Agora uma churrascaria. A gente está passando pelo Jardim América está na cidade. EuサARYA AGUAR, agora é o Jardim América. Tem uma churrascaria. Tem uma churrasco. Então, vamos lá. Tem uma churrasco. Tem uma churrasco. Tem uma churrasco. Vamos entrar aqui à esquerda Vamos pegar o sentido da Da avenida Antônio Dederixen Lá pra frente vai ser o bairro Irajá Vamos subir aqui a Antônio Dederixen Vamos retornar E andar um pouquinho ali pro lado Seguindo reto aqui a gente sairia ali na avenida Presidente Vargas de novo A gente vai retornar Já fizemos um vídeo caminhando saindo aqui desse ponto A gente foi até ali na avenida Sumaré Vou deixar o card pra vocês verem Vamos lá 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 Tchau. Mais pra frente a gente chegaria no bairro Santa Cruz. Vamos descer no sentido da Portugal de novo. Tchau. 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 Mais embaixo ali pessoal, a gente vai chegar na Avenida Portugal. Tchau. 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 E aqui a gente está na Avenida César Vergueiro. Tchau. 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 Agora a gente vai retornar no sentido na Avenida 9 de Júlio. Já fizemos um vídeo passando por aqui no dia de chuva e estava anoitecendo também, vou deixar o card para vocês verem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a cascata de pizzeria que é tradicional aqui nesse ponto, funciona aqui há muito tempo. Aí na outra esquina tem o Burger King. Aqui na outra esquina, no ponto que a gente começou, tem a churrascaria nativa. Vamos terminar nosso vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.